Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 23 de outubro de 2022, domingo, e nós estamos a uma semana do dia mais importante das nossas vidas. Domingo que vem, dia 30 de outubro, nós teremos as eleições em segundo turno. Em alguns estados nós teremos eleições para governador e presidente, e em alguns outros estados a eleição será só para presidente, porque a eleição para governador já foi definida em primeiro turno. Mas nós teremos, dia 30 de outubro, domingo que vem, o dia, como eu disse, o dia mais importante das nossas vidas. Não será uma simples eleição, será uma espécie de referendo onde nós vamos escolher se nós queremos um Brasil próspero ou se nós queremos um Brasil miserável. É isso que está em jogo. Nós, no primeiro turno, elegemos um congresso bem conservador, né? É um congresso onde a sua maioria, nós podemos dizer que são pessoas mais conservadoras do que o congresso que nós tínhamos até este ano. Então, a partir de 2023, teremos todas as condições para que o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, enfim, comece a governar o Brasil sem ter muitos empecilhos. Mas isso vai depender de cada um de nós, de nós fazermos a nossa parte, corrermos atrás de um eleitor, daquele eleitor indeciso e fazermos a nossa parte. Meus amigos, antes de falar sobre o que nós vamos tratar hoje aqui, quero falar também do Roberto Jefferson, né? Toda celeuma que está sendo causada com esse assunto. Mas antes eu peço que você dê uma observada aí, se você está inscrito neste canal. Se não tiver, clica aí no botão inscrever, se inscreva, deixa o seu like, faça os seus comentários e dê essa força aí para o canal. Nós temos visto aí uma perseguição muito grande a nós, de direita, né? E os canais estão sendo perseguidos, desmonetizados, outros estão sendo inclusive banidos. Eu, por exemplo, tive o meu Twitter banido da plataforma sem nenhuma justificativa. Simplesmente foi banido. Do outro lado nós vemos aí pessoa como Janones, como aquela juíza que xingou a filha do presidente, todos estão lá no Twitter e não são banidos. Bom, enfim, isso é outro assunto que nós podemos falar uma outra hora. Mas neste vídeo aqui nós vamos falar sobre o assunto Roberto Jefferson e vamos falar sobre todas as perseguições que vêm acontecendo. Ontem nós tivemos a live, a super live pela liberdade, né? Super live da liberdade que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus apoiadores. Foi uma live de 22 horas. Começou no dia 22 e terminou hoje, dia 23. Tivemos a presença do do presidente Jair Bolsonaro no início da live. Tivemos também o jogador de futebol Neymar, Neymar lá da seleção brasileira. Tivemos vários outros atletas, artistas, jornalistas e várias personalidades youtubers, né? Kim Paine, etc. A Bárbara, te atualizei, também esteve lá. Então, foi uma live muito proveitosa. Eu tava vendo hoje, eu transmiti, eu retransmiti, né? Grande parte dessa live. Várias horas eu retransmiti aqui no meu canal. E tava vendo hoje a deputada Carla Zambelli falando lá, né? E ela comentando que as pessoas assistissem no canal do presidente pra aumentar a visualização lá no canal do presidente, que não deixa de ser válido. É bom a gente mostrar o número ali de visualizações no canal do presidente, sim. Mas eu acho que o objetivo principal dessa super live não foi só visualizações no canal do presidente. Foi o número de pessoas que foram alcançados, né? Pessoas que foram alcançadas. Quanto mais gente, melhor. Essa é a minha opinião. E por isso mesmo eu retransmiti aqui no meu canal. Teve pouca visualização no meu canal. É um canal pequeno. Mas eu vi centenas de canais retransmitindo. E eu acho que a deputada Carla Zambelli não pode chamar isso, como ela disse, chamou ali de transmissões piratas, né? Não era pirata, deputada. Não era pirata. Nós estávamos ali ajudando a alcançar mais gente. Quanto mais gente transmitiu a live, mais pessoas foram alcançadas e esse deve ser o objetivo. Ah, mas lá no canal do presidente teve, sei lá, 10 milhões de visualizações. Ótimo! Se teve 10 milhões de visualizações no canal do presidente e teve outras 2 milhões de visualizações em outros canais, já soma 12. Então nós estamos aqui para somar e não para dividir. Então nós não temos que ficar com picuinhas internas dentro da direita. Nós temos que parar com isso. Temos que ver que um está tentando ajudar o outro. Então eu no meu canal passei horas aqui retransmitindo. Eu poderia estar fazendo outros vídeos aqui durante esse período. Eu passei horas retransmitindo para que mais pessoas fossem alcançadas. somente isso. Só na tentativa de ajudar eu acho que essa é a ideia de todos os youtubers que que replicaram, que retransmitiram essa live. Bom, mas enfim, cada um tem uma ideia, né? Então eu acho que foi muito positiva essa ideia da super live, né? 22 horas de live. Eu sei que ninguém ficou ali 22 horas assistindo toda a live, mas muitas pessoas assistiram uma parte ou outra da live e milhões e milhões de pessoas foram alcançadas. Nós já temos um, assim, uma possibilidade de estarmos à frente, inclusive, no número de intenção de votos, né? Já temos essa possibilidade, parece que Minas Gerais já virou, né? O presidente Bolsonaro já está na frente. São Paulo também vem aumentando o número de eleitores, né? Acho que vai ser uma diferença bem grande em São Paulo. Rio de Janeiro também. Então são os três colégios eleitorais mais importantes. A Bahia também nós vamos melhorar muito, né? Em relação ao que foi no primeiro turno, que foi 70 a 30. Isso aí realmente é uma coisa surreal. E nós vamos sim melhorar no segundo turno e o presidente será assim. Com as bênçãos de Deus, ele será reeleito. Pessoal, eu quero falar sobre o Roberto Jefferson, mas antes eu quero dizer o porquê que chegou nesse embate que teve hoje lá entre o Roberto Jefferson e a Polícia Federal, né? Eu vou dar a minha opinião aqui também sobre o que eu acho sobre isso, mas antes eu tenho que falar sobre a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, dias atrás, ela votou, ela participou lá no TSE de uma votação onde o TSE barrou a exibição de um documentário do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo fez um documentário chamado quem mandou matar Bolsonaro, né? E aí o TSE, antes de ir ao ar o documentário, o TSE barrou, ele censurou esse documentário, né? E tinha sido por um ministro de lá e aí teve a votação e nessa votação formou-se então a maioria para proibir a exibição do documentário. Então é só uma censura prévia, assim como foi feita também com a Jovem Pan. E a Carmen Lúcia, durante o seu voto, o proferimento ali do seu voto, ela disse o seguinte, não se pode permitir volta da censura. Ela disse isso no voto dela. Eu vou colocar aqui em tela inteira para vocês verem essa matéria. Aqui no Poder 360, diz o seguinte, a ministra Carmen Lúcia disse nesta quinta-feira, dia 20, que não se pode permitir a volta da censura. Não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Qualquer argumento. Se é sob qualquer argumento, então não poderia permitir a volta da censura de forma alguma, né? Mas a Carmen Lúcia, ela coloca um mas, né? Aí aqui embaixo, documentário, né? Documentário que seria exibido, que teria o título de quem mandou matar Bolsonaro, produzido pelo site Brasil Paralelo. Tá. A ministra Carmen Lúcia, aqui embaixo, vou voltar aqui para esse parágrafo aqui, que diz o seguinte, ó. Apesar de sua declaração, Carmen Lúcia votou favoravelmente às restrições, inclusive de veiculação do documentário. Disse ser uma situação excepcionalíssima e que as determinações serviriam para assegurar a segurança do pleito. Então, a Carmen Lúcia disse que nós não poderíamos voltar à censura de forma alguma, de forma alguma, né? Foi o que ela disse. Não se pode permitir volta da censura. Aí ela coloca um mas, mas, né? Esse é um caso excepcionalíssimo. Então, ela assumiu o que é uma censura. Ela deixou muito claro que ela sabe que é uma censura e, mesmo assim, ela votou favorável a essa censura, para não ser exibido o documentário do Brasil Paralelo. E, assim como é censura também, o que estão fazendo com a Jovem Pan e isso até o final do término do pleito eleitoral, até o dia 31 de outubro. Então, para vocês verem que tem um prazo para essa censura. Essa censura é até o dia 31 de outubro, mas é censura. Foi o que a Carmen Lúcia deixou muito claro. E aí, eu não vou colocar o vídeo para vocês aqui, mas o Roberto Jefferson, ele foi, ele foi às redes sociais dele e ele falou M da Carmen Lúcia. Ele esculhambou a Carmen Lúcia, né? Ela, estão falando que o Roberto Jefferson fez ofensas à Carmen Lúcia. Na verdade, a Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, a sua excelência, ministra Carmen Lúcia, ela fez ofensas a todo o povo brasileiro. Carmen Lúcia ofendeu todo o povo brasileiro quando ela disse que nós estamos, sim, sob uma censura, mas que é só até o dia 31. Isso é uma ofensa ao povo brasileiro, a todo cidadão de bem. Tem gente aplaudindo, mas as pessoas que estão aplaudindo são as mesmas que já criticaram, inclusive, durante o regime militar, que diziam que tinha censura. E tinha realmente, né? Eles criticam isso até hoje. E eles estão aplaudindo a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes e todos os ministros, Benedito Gonçalves, todos os ministros do TSE e do STF que estão fazendo essa censura contra a Jovem Pan, contra Brasil Paralelo e contra todas as pessoas de direita, todos os conservadores. E aí, o que aconteceu? O Roberto Jefferson fez, segundo a imprensa, ofensas a Carmen Lúcia, depois dela ter ofendido o Brasil inteiro. E aí, o Alexandre de Moraes mandou, hoje, domingo, a Polícia Federal ir à casa do Alexandre de Moraes, possivelmente para prendê-lo. O Roberto Jefferson, que recebeu, então, essa visita mandada pelo Alexandre de Moraes, a visita da Polícia Federal, ele fez um vídeo mostrando, lá no seu interfone, a imagem da Polícia Federal lá na sua porta. E ele falou, não vou me render. E você ouve aos fundos ali, os gritos da mulher dele, desesperada, porque possivelmente o Roberto Jefferson estava com a arma em punho, dizendo que ia resistir e não ia ser preso pela Polícia Federal. Depois, alguns minutos depois, o Roberto Jefferson faz um outro vídeo mostrando a viatura da Polícia Federal, que ele atirou na viatura da Polícia Federal. Ele não atirou nos agentes, ele atirou na viatura. Então, aí é que a coisa muda de figura. Todos nós sabemos que o Alexandre de Moraes, ele está agindo de forma ilegal há muito tempo. O Alexandre de Moraes já cometeu diversos e diversos crimes. Porque quando você usa a toga, usa o cargo para você fazer coisas que você sabe que não estão em consonância com a lei, você está agindo de forma ilegal. E se você está agindo de forma ilegal, você está cometendo, sim, um crime. Então, o Alexandre de Moraes já cometeu vários crimes, ele vem agindo de forma ilegal e o objetivo do Alexandre de Moraes parece que ninguém. Parece que o Roberto Jefferson não percebeu isso. Parece que tem pessoas que não percebem qual que é o objetivo. O presidente Bolsonaro já percebeu. O objetivo do Alexandre de Moraes com tudo isso é fazer com que as pessoas percam as estribeiras e façam, reajam assim como reagiu hoje o Roberto Jefferson. Se o presidente Jair Bolsonaro estivesse agindo por impulso, em cada ação ilegal que o Alexandre de Moraes toma contra ele, ele já tinha ido o tudo ou nada e já tinha inclusive o TSE, o STF já tinha dado até uma determinação para caçar o mandato do presidente ou caçar a chapa para que não concorresse à reeleição. Isso é fato. E é isso que é o objetivo, é esse que é o objetivo do Alexandre de Moraes. É provocar, provocar, provocar até ele perder as estribeiras, mas o presidente vem mantendo a calma, vem mantendo a calma. A eleição está bem aí, está há uma semana e o presidente vem se segurando, se mantendo calmo o tempo todo, apesar de todas as arbitrariedades, todas as ilegalidades, todas as inconstitucionalidades que vêm sendo tomadas contra ele e contra os seus apoiadores. E aí eu dou a minha opinião do que aconteceu hoje. Isso foi péssimo, péssimo. O Roberto Jefferson, ele não é, ele não faz parte da campanha do presidente Bolsonaro, ele não é, não é parte do governo, ele não é, ele apenas é um cara que se declara favorável ao presidente. Ele, em vez de apoiar um lado, ele está apoiando o outro, só isso. Mas ele é um cara que está cumprindo lá o seu, a sua prisão domiciliar, justamente pelas ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes, porque desde o início desse processo é tudo ilegal. Então, o Roberto Jefferson, eu entendo o lado dele. Ele está sendo perseguido, ele está sendo injustiçado, porque é uma perseguição implacável, é uma coisa pessoal que o Alexandre de Moraes faz contra ele, assim como fez com o Daniel Silveira, é uma perseguição pessoal, né? E eu entendo o cara ficar nervoso, mas é isso que o Alexandre de Moraes quer, o Alexandre de Moraes deve estar rindo, né, pela reação do Roberto Jefferson. Por quê? Porque agora, se você vai olhar a mídia, a mídia inteira está falando, tentando ligar o Roberto Jefferson ao presidente Bolsonaro, para dizer que os bolsonaristas são violentos. É isso que eles querem. É um caso como esse, um fato como esse, para que a narrativa deles tenha qualquer sustentabilidade. Eles estavam buscando um fato como esse. E eles hoje conseguiram, porque o Roberto Jefferson agiu da pior forma possível. Deixasse a Polícia Federal prender ele, porque isso ia se voltar também contra o Alexandre de Moraes e contra a esquerda, contra o Lula. Ia pegar mal, assim como está pegando mal a perseguição que eles estão fazendo à Jovem Pan. Isso está se virando contra eles. Mas quando o Roberto Jefferson faz isso, ele dá munição, tanto para a oposição, quanto para a grande mídia, que faz parte da oposição, né, ou é parte do sistema, quanto também para o Alexandre de Moraes, ou todos os ministros ali do TSE e do STF que perseguem um lado político. Eles têm um lado. O lado que eles têm é o lado do Lula. Isso está muito claro. Eles não escondem mais de ninguém. Eles são cabos eleitorais do ex-presidiário. Então isso eles não escondem. Eles deixam bem claro isso. Eu vou mostrar para vocês esse pequeno vídeo aqui da Carmen Lúcia de alguns anos atrás. E vocês dêem uma olhada aqui no que ela falava. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Também aprendi que a vida conjuga-se no plural. A garantia de falar do outro que me cumpre hoje, juiz a garantir, pode ter conteúdo a minha própria vida. Cadê essa Carmen Lúcia, né? Cadê a Carmen Lúcia que falava Cala a boca já morreu? É a mesma Carmen Lúcia que agora está votando pela censura, para calar a boca das pessoas. Essa Carmen Lúcia não existe mais? Ou ela era apenas um personagem? Parece que sim, né? Parece que a Carmen Lúcia era apenas um personagem. Então, ó, aqui nós temos essa notícia aqui da CNN que diz o seguinte. Roberto Jefferson ainda não está preso. Decisão aponta seguido descumprimento de ordem judicial. Ex-deputado e presidente de honra do PTB reagiu à ordem de prisão com armas e granada contra agentes da Polícia Federal. Aqui na matéria da CNN está dizendo que o Roberto Jefferson usou, inclusive, uma granada contra os agentes da Polícia Federal. Eu não vi esse vídeo, mas, enfim, é a CNN que está dizendo. Eu vou colocar aqui na tela inteira, para vocês verem aqui, essa matéria, ela é da Daniela Lima. Dá uma olhada aqui, ó. Daniela Lima, Daniela Lima, ela é aquela moça do Despiora. Aquela moça que um dia falou que, infelizmente, tinha que dar notícias boas do Brasil. Então, ela fez essa matéria aqui na CNN dizendo, o presidente de honra do PTB e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ela não podia deixar de mencionar isso, ainda não foi preso, segundo fontes da Polícia Federal. Ele argumenta que só se entregará ao ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, eu não vou nem ler a matéria inteira, não vou ler a matéria inteira, mas dá para ver claramente, dá para ver claramente que a imprensa, isso eu peguei essa matéria da CNN só para vocês terem uma ideia do que a imprensa está falando sobre este assunto. A imprensa está fazendo de tudo para ligar o presidente Jair Bolsonaro ao Roberto Jefferson. Eles são especialistas em fazer isso. O Roberto Jefferson não faz parte de nada na campanha do presidente Bolsonaro. Mas como ele declarou já o seu apoio ao presidente Bolsonaro, então ele virou exemplo de todo bolsonarista. E a minha opinião em relação ao que o Roberto Jefferson fez, é essa, ele apenas deu munição para esse pessoal. É tudo o que eles queriam era uma ação desastrosa como essa, do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson não representa, não representa bolsonaristas, não representa nós conservadores de direita. Ele não nos representa. Eu acho que ele está sendo perseguido, está sendo perseguido, como eu já disse, ele está sendo, ele está sofrendo uma perseguição pessoal do Alexandre de Moraes. E totalmente ilegal, totalmente ilegal. Mas isso não justifica ele pegar uma arma e disparar contra a viatura da Polícia Federal, porque esses agentes da Polícia Federal estão apenas cumprindo ordem. Estão apenas cumprindo ordens. Eles não são os donos dessa ação. Eles são apenas servidores públicos que estão lá na casa do Roberto Jefferson, cumprindo ordens do Alexandre de Moraes. Então, se o Roberto Jefferson tivesse se entregado para eles, ele poderia sim agora dizer que ele está sendo vítima como ele é vítima do Alexandre de Moraes. Podia continuar com esse argumento, que é um argumento bem enfático, inclusive. Agora, quando ele reage dessa forma, ele perde toda a razão e dá munição para esse pessoal fazer o que eles estão fazendo agora, que é tentar prejudicar o presidente Bolsonaro. Porque o alvo de tudo isso daí não é o Roberto Jefferson, não é o Daniel Silveira, não é o agora deputado eleito lá, o Zé Trovão, não é o Oswaldo Eustáquio. O alvo de todas essas perseguições, Alan dos Santos está nessa também, o alvo de todas essas perseguições é o presidente Bolsonaro. Você pode ver que o Alexandre de Moraes e todo o TSS, eles não perseguiram ninguém de esquerda, ninguém da turma da esquerda. E eles fazem o que eles querem e falam o que eles querem. O que o Janones tem feito aí ultimamente é uma coisa absurda, é uma mentira atrás da outra. E o TSE não toma nenhuma providência em relação a ele, nem as plataformas também, como o Twitter, por exemplo. Vai alguém de direita fazer o que o Janones está fazendo, falando um monte de mentira para ver se o Twitter não já tinha banido a pessoa. Então, essa ação, essa reação do Roberto Jefferson, ela foi totalmente desastrosa, totalmente desastrosa e é tudo o que essa gente queria já na reta final das eleições. Então, meus amigos, mas não vamos abaixar a cabeça. Nós temos motivos para comemorar, nós estamos crescendo todos os dias. O apoio ao presidente Bolsonaro tem crescido cada dia mais e nós temos que fazer a nossa parte. Vamos você ir na sua cidade, no seu bairro, vamos conversar com as pessoas, vamos fazer carreata, vamos fazer adesivaço, vamos fazer tudo para que a gente ajude na reeleição do presidente. Cada votinho que a gente conseguir ali é muito importante. E no dia 30, domingo que vem, daqui a uma semana exatamente, nós estaremos comemorando a vitória do nosso presidente Jair Bolsonaro, a reeleição dele e nós teremos um Brasil próspero e não um Brasil miserável. Tá bom, meus amigos? Reforço para vocês aí o convite para que vocês curtam aí esse vídeo, compartilhem com várias pessoas, os seus grupos, façam aí a sua inscrição. Se você não for inscrito, clique aí nesse botão inscrever-se, esse botãozinho vermelho aí, inscrever-se. Clique também no sininho para que você seja notificado de novos vídeos que eu venho a postar aqui no canal, tá bom? Eu agradeço a força de vocês e nós vamos para cima e vamos vencer essa guerra, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho